Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô bom Fico mais feliz ainda quando eu tô junto com vocês aqui Porque eu sei que vocês não me abandonam Vocês assistem todo dia E eu digo que vocês não podem assistir No outro dia vocês assistem dois, uma pancada só Não é verdade, Fubá? Eu vejo comentário de vocês, boba Só não consigo responder tudo Mas que eu vejo, eu vejo Eu vim aqui mascatear na porta da sua casa, Fubá do céu Bate palma e entrei Já tô sentado no sofá da sua casa tomando um café Espero que você gastar comigo Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Wish Tudo que mandou aqui é a Wish que mandou pra nós E tudo que eu falar tem os links aqui embaixo Vocês podem dar uma olhada, podem dar uma especulada Vocês vão ver como que é as coisas, como que é o preço Tá escrito em inglês, mas se vire Olha, você não perde nada, Fubá do céu Eu também não quero perder, vocês se inscrevam nesse canal Tem gente assistindo de clandestino Ô raça de jaguara Que assiste e não escreve Não faça figura pra mim, Fubá Regulariza a sua situação aí Se inscreva Quem já tá inscrito, aperte o sininho Porque daí o YouTube vê que vocês gostam E ele manda pra mais gente Porque ele acha que mais gente pode gostar Então vocês podem me ajudar com isso, Fubá do céu Aperta meu sininho pra ele avisar vocês Quando eu tenho vídeo novo E vamos mascatear agora, Fubá do céu Bom, primeiro de tudo Esse pacotinho aqui, ó Vamos ver o que que veio aqui Ai, tem um pacote ali Que aliás, que eu já sei o que que é Esse aqui, ó Por causa do tamanho Mas esse aqui vai ser depois, Fubá Deixa pra depois Só falta não ser nada que eu tô pensando É uma ilusão na minha cabeça Ai, credo Não pode sofrer ilusão Ó Nossa, um negócio que abre, abre e não abre O que que tem aqui, gente? Ai, um monte de as coisas, Fubá Vamos abrir esse primeiro Parece uma cartinha Tomara que não seja do banco Que se for do banco Eu quero pegar com a ponta dos dedos E fazer egípcia, né? Não vi nada Mas, gente Vamos ver o que que é Ai, esse vocês não vão acreditar, Fubá Não é um buraco daquele de desenho Não parece mesmo? Esse aqui é um negócio Que ele promete deixar qualquer Deixa eu ver se é isso mesmo Qualquer panela Sabe aquelas panelas suas Que você vai fritar um ovo Gruda tudo Você tem que rapar com o Ié E comer o raspado Esse daqui deixa qualquer panela Teflon, Fubá Diz que nunca mais vai grudar nada Na sua panela É só colocar esse daqui Será que não pega fogo, gente do céu? Porque nós vamos ter que fritar um gif Urgente nesse negócio Nem que junte mosquito Varejeira na minha casa Vamos ver o próximo O que que será que é, senhor? Cortar bem da varinha aqui Pra não cortar nada do nosso produto Eu sei que vocês estão curiosíssimas também Que vocês estão assim O que que é isso? Ai, esse é interessantíssimo Fubá do céu Isso aqui é uma... É uma ajuda nacional É pra minhas amigas macacas Diz que é uma bucha Que você passa do pelo assim E ele depila tudo pelo Sem doer Sem puxar Sem gastar com gilete A gilete de casa tá seca Você vai passando Ela vai fazer um benzimento aqui Diz que é uma depilação instantânea Fubá Vem duas cores Azulzinha e a cordelosinha Um pra passar na frente E um pra passar atrás Mentira Eu não sei o que que é Ai, será que funciona isso daqui Gente do céu? Pois eu quero passar no coração peludo do seis De quem não tá escrito Diz que é uma depilação fantástica, querida A gilete vai chorar sangue Vamos ver o próximo Que hoje o mascate tá lotado de as coisas aqui Trouxe um saco do tamanho da nossa dívida Deixa eu ver o que que é isso Ai, caímos Gente, calma Não é de comer, não Ai, vocês não vão acreditar O que que é isso Lembra daquelas fitinhas da japonesa Que puxa pra ficar assim Arribada? Pois tá aqui, minha querida Será que é? A tarde a fita que arruma a cara Sabe aquele couro de porco? Ah, pois eu quero ficar dez anos mais jovem Que essa cita Que a turma pensa que eu fui na Iliana Não veja a hora, fubá do céu Eles adoram a resina Quero sair daqui assim, ó Mais puxada que égua de competição Vamos ver esse, fubá Ai, o que será, não? Tô me mijando na roupa De curiosidade aqui Deixa eu ver Ai, fubá Lembra? Vocês não viram o vídeo ainda Que veio a dentadura Pra mim que veio a dentadura errada? Pois não seja por isso, querida Comprei outra dentadura aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ó, duas, ó A parte de cima E a parte de baixo Ai Tão bonito? Ai Parece que é esse cachorro latindo os outros Ai Ai, tá aqui só guspo Mas não é assim Só Como eu posso dizer Só tacando no dente, não Esse aqui é um produto de silicone Diz que a gente coloca na água Na água fervendo, né Depois compõe na boca Que ele ajusta o tamanho do dente Então não seja por isso, querida Eu vou ficar com o sorriso do Silvio Santos agora Nossa, tá aqui só guspo mesmo Vamos abrir esse também, fubá Vamos ver o que que é Ai, comprei a bendita Essa bucha aqui Diz que é uma bucha magnífica Que tá escrito, quer dizer Tá escrito em japonês Quem é japonesa já Arrasa aí pra nós Que eu não sei o que tá escrito Eu se visse um negócio desse No mercado Lá no Japão Eu ia achar que é aqueles doces de banana Lembra? Que vem com açuquinha em volta Eu já ia comprar e dar uma mordida na bucha Achando que no Japão vende O doce de banana maior Não parece, gente? Puro doce de banana mesmo? Mas não é É uma bucha que diz que tira o preto da panela De forma indescritível, fubá Vocês não vão acreditar na sua vida Foi vocês que deram a dica pra mim Então eu já trouxe também Se funcionar no preto da panela Nós vamos testar no branco da língua Da nossa inimiga Qualquer coisa eu testo até no meu carcanhar Que tá tudo rachado Vamos ver esse também, gente? O que será isso? Esses grandes aqui Vem um monte de pacotinho, né? Vão dar olhada no tempo Nós vem a pacotalhada Olha lá, mais batata Vários pacotinhos de várias coisas, fubá Mas antes de abrir eles Quero pegar aqui, ó Um pacote maior Pra nós abrir Pra nós ver o que que é Calma que o pacotão maiorzão Tá lindo Vamos ver o que que é esse Que eu tô me juntando bolinha De vontade de ver Peraí que tá abrindo, fubá Ai, vocês não vão acreditar Já vi a beirinha ali Vocês vão adorar isso daqui Nossa Ai, gente Não tô conseguindo abrir Será que é catista da inimiga? É uma Ai, não vou contar Vou sim, mentira É uma Máquina de fazer panqueca, fubá do céu Diz que esse daqui é uma panquequeira indescritível Que você coloca todos os ingredientes aqui Daí a gente vira ele assim, ó Daí ele vira lá dentro Se chacoaia tudo E daí é só ir pingando assim na gordura Que vai sair Na gordura não Na panela, fubá Que vai sair na panqueca Vai na gordura vir no coisão, né? Colesterol da gente chega pra pular pra cima Então eu tô doido pra testar isso aqui também Isso aqui foi vocês que pedir no vídeo de... No outro vídeo de alguma coisa Então vocês me estime Que eu trouxe pra vocês E vai falando o que vocês querem que eu teste Vai falando, vai escrevendo aí Que eu adoro saber as coisas que vocês querem que eu teste Pra poder testar depois Vamos abrir mão pra patinho? Vamos ver nada Tô me sentindo aqui no baú da felicidade, querido De quando o Silvio Santos ainda tinha dente de leite Ah, e esse daqui, gente Esse aqui eu vou mostrar pra vocês É um negócio de colocar... Onde que coloca? Aqui, ó Sabe? Pra tirar essa papada Porque eu acho que faço assim, ó Mesma coisa do do Iu Iu Então esse, gente Você coloca aqui assim, ó Ó, tem até um buraco pra orelha Olha que a minha orelha não é das pequenas Mas passa o buraco aqui, ó Minha orelha praticamente é a orelha do Lima Duarte Daí, ó Põe aqui Fecha aqui em cima Se você tiver um cabelo que nem o meu Que já parece um velcro Já gruda mais fácil aqui Daí deixa, fubado Diz que você usa esse daqui, ó Não é paninho pra cachumba, não Você deixa... Você deixa... 45 minutos por dia Esse negócio aqui Pra ele sumir com a sua papada Diz que arranca tudo, ó Eu quero sair daqui linda loja japonesa Tô falando que aquele negócio de esticar E esse de arrancar a papada, querido Amanhã vocês vão achar que é a Xuxa que tá aqui Só falta pingar que boa no meu zóio Não me mentira Então diz que esse negócio é ótimo também Pra arrancar o Tuiuiu da gente aqui Então eu vou tá usando isso aqui Eu vou ter que testar no Instagram, fubá Quem me persegue no Instagram Vai tá vendo tudo lá Então é muito importante que vocês me persigam lá Que eu vou tá usando de manhã Esse daqui pra nós saber se funciona aqui no negócio mesmo Se eu não dormir com esse negócio, né? Porque do jeito que tá aqui, querido Se arrancar, dá pra fazer pejuada Vamos dar uma olhada nesse? Nossa, esse tá pesadinho O que será que é? Peraí, peraí E pere aí Não fico curioso ainda Ah, e essa daqui eu tava esperando, fubá do céu O que será que é? É um negócio de colocar no pé Olha, acabei de falar que o meu pé tava sofrendo de rachado Tá demais, fubá do céu Tô que nem o pé da caipora que anda na mata Ó, esse, fubá É o tipo de uma meia que a gente calça É uma meia japonesa Feita de vinagre e bambu É praticamente um pilim pro pé Daí você calça a meia Eu não sei quanto que deixa Mas você vai deixando Daí o negócio vai agindo, vai agindo Na hora que você vai tirar, caiu seu pé Não, mentira Ó, e você vai tirar Ele tira tudo grosso Carcanhar Joanete Pata de cavalo Bicho de pé Variz Mas tira tudo Tudo, a parte grossa do pé tira tudo, fubá Diz que você fica com o pé de princesa Calçando 40 Mas é princesa também É a princesa Fiona do snack O importante é o pé ficar macio, né, fubá? Você vai ficar com o pé tão gostoso Que se você der uma voadora A pessoa vai sentir um carinho Então você pode arrumar briga na rua à vontade Tô doido pra testar essa aqui também Se vocês quiserem, vocês já Diz aí que eu testo, fubá do céu Gente, que calor Deve ter vindo um desodorante Nesse negócio da Wish Meu Deus do céu, olha Tá ardido O pé do sovaco chega a cair O próximo é esse daqui Vamos ver o que que é Gente do céu Hoje veio um monte de as coisas, né Hoje, vou ser bem sincero Se fosse conta, eu tava afundado Ah, e esse é o negocinho Você tem arrancar cravinho em três passos, fubá Diz que você coloca esse Depois você coloca esse E depois você coloca esse Diz que adeus cravinho no nariz Fica uma louça Diz que arranca tudo Cravinho Espinha Tatu Sai tudo, gente do céu Esse é uma benção Precisa testar o urgente daqui Se vocês quiserem que eu teste também Vocês já Vocês falem, fubá E agora por último, fubá Vamos ver se esse é o que eu tô pensando que é Porque, ai Eu não quero ser iludido, gente Eu tô cansado de sofrer essa vida Vamos ver, vamos ver Ai meu Deus Seja, seja Seja, você já imagina o que que seja Você que é minha amiga Dona de casa Curiosa Que qualquer barulho na rua Já sai na janela pra olhar Fica especulando a vida dos outros Vocês já sabem o que que é Ai é, fubá É Não acredito Olha isso daqui Uma revolução na minha vida O robozinho de limpar a casa, fubá do céu Robozinho mesmo Porque eu achei que era maior Então eu tô doido pra testar também Gente, o tamanho dessa casa Eu quero ver o branco dos olhos Eu quero ver se roubou O cuspido espuma no chão de canseira Ai, não vejo a hora de testar Pra ver se eu limpo a minha casa, fubá Então se vocês quiserem Vocês já sabem, né Arrasa aí nos comentários Gente, qual que vocês quer que eu teste primeiro Fale pra mim Espero que vocês sentem se divertindo Adorei abrir as coisas hoje pra vocês Muito obrigado, gente do céu Vocês sabem o quanto eu gosto De fazer esse vídeo Abrindo as coisas, né Porque é graças a vocês E graças a Wish A Wish que fica feliz com vocês Não é por causa de mim Se eu estiver sozinha aqui, querida A Wish dá um nem oito meus olhos Mas graças a vocês A Wish manda as coisas pra nós Pra poder testar aqui, fubá Adorei mascatear Vou adorar mais ainda Se vocês assistirem a playlist aqui debaixo Ou esses dois que estão aqui do lado Podem dar uma assistida também, boba E traga mais gente pro canal E sorria sempre, fubá Sorria que o mais importante pra mim É ver vocês dando risada Pode não entender Porque eu gosto de ver o céu na boca No seu Instagram também Tchau, fubá Até o próximo vídeo